Olha só essa notícia, em meio ao caos, como você já sabe, no sistema de saúde, na corrida pela vacinação, doses da vacina contra a Covid foram furtadas de um posto de saúde que fica em Apiúna, na região do Alto Vale. O imunizante estava dentro de uma câmara fria da sala de imunização da Unidade Básica de Saúde de Apiúna. O furto, segundo os relatos, ocorreu no dia 10 de março. O frasco continha ao todo 10 doses da Coronavac e serviria para imunizar idosos entre 80 e 84 anos. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil agora investiga o caso. Não é só um crime de furto, é um crime contra o município, um crime contra a saúde e um crime contra o país. Não podemos deixar panos quentes, tem que ser identificado e punido de todas as formas.